No mundo, na história, nunca houve um rei-fim Que doasse a própria vida em favor de um súdito assim Bebo minha voz pra cantar o hino de louvor A Jesus que tanto me amou Ó rei, a ti meu hino mais belo Meu poema de louvor e adoração Ó rei, a ti meu hino mais belo Deus herói que trouxe a prevenção numa cruz Ei, ei Tchau, tchau Tchau, tchau